...anistiados políticos, uma revisão geral correspondente a 9,56%, sendo este o impacto da fúria de pagamento a partir de 1º de maio de 2012. Esta lei entrevirou na data de sua publicação, Palácio do Governo, em 26 de abril de 2012. Descomendo a senadora de sua excelência, o governador do Estado, Marco Almeida. Descomendo o pronunciamento de sua excelência, o governador do Estado, Marco Almeida. Caríssimo ex-governador, doutor José Hélio, caríssimo presidente da Assembleia Legislativa, doutor Jardim Sela, Gilberto, da Associação de Cabos Soldados, Rubens, da Associação dos Militares de Natismo, e mais membros do governo em presentes, membros de sindicatos, profissionais da imprensa, repórteres, cinegrafistas, fotógrafos, senhoras e senhores. Esta é uma semana em que temos muito o que comemorar. Há tempos atrás, no segundo governo, nós instituímos a lei da data base. Era uma reivindicação dos servidores. Ninguém tinha feito isso. Ninguém tinha feito no Brasil, qualquer gente, me parece. Nós instituímos a lei, mas infelizmente passaram-se cinco anos depois da nossa saída do governo e a data base não foi cumprida, salvo o melhor juízo. Os servidores estão aqui, podem dizer, mas não foi cumprida. Ano passado, com pressão muito grande, nós tivemos a coragem, o ministro governador relatou uma conversa aqui, juntamente com o secretário José, com o secretário Simão. Tivemos a coragem de dizer, neste ano não dá, nós não temos dinheiro, precisamos fazer o ajuste fiscal. Se não cumprimos a lei de responsabilidade fiscal, sofreremos sanções sérias. Se não cumprimos, não realizarmos o ajuste fiscal, vamos ficar inadimplentes junto ao governo federal. Se nós não tivéssemos feito o que fizemos no ano passado, nós não teríamos solução para a CELB, nós não teríamos solução para o IPASMO, nós não teríamos solução para a EQUER, nós não teríamos solução para os graves problemas do Estado e nem tampouco para os servidores. A última palavra desse governo é atrasar o pagamento de funcionários. A prioridade número um é pagamento de salários. Nesse dia do trabalhador, será que o meu morado agora é o dia 1º? Nós vamos comemorar quase 10% de aumento real no bolso do trabalhador. efetivo, ativo, inativo, pensionista, anistiado, mas além disso, amanhã mesmo à noite, nós já vamos depositar os salários dos servidores públicos na sua conta. Demonstrando assim o nosso respeito ao servidor público, nossos colegas de trabalho. Então, o que é que acontece aqui hoje? Nós estamos, de novo, voltando a cumprir a data base. O governo, eu não digo nós, o governo, porque nós instituímos, valorizamos os servidores no passado, mas agora nós estamos demonstrando com esse gesto que esse governo é um governo para valer, que respeita a sociedade, que respeita os servidores. Não podemos pagar no ano passado, mas, em compensação, agora nós estamos pagando a data base desse ano, pagando metade da data base do ano passado, no dia 9, conforme revelou o secretário José, nós vamos pagar as diferenças do ano passado, já estamos com o recurso viabilizado, e, em 2013, 2014, nós vamos pagar a data base do ano mais um quarto do ano passado. 2014 é a mesma coisa. Com isso, os servidores terão a data base integral paga nos nossos quatro anos de governo. Essa é uma demonstração inequívoca do nosso respeito, a quem nos ajuda a conduzir os destinos de governo. Vamos pagar amanhã, como eu já disse, de forma antecipada, vamos depositar à noite o salário, eu vim até pagar antes, mas a Caixa Econômica faz manualmente ainda a confecção da folha, do processo, do processamento, do pagamento, e aí, infelizmente, nós vamos ter o dinheiro, mas não temos condições de pagar antes do período da noite. Mas, de qualquer maneira, amanhã vai estar depositado. Queria, pessoas que souberam aguardar, tendo paciência, continuam dialogando conosco, nós vamos continuar conversando, até porque nosso maior interesse é prestigiar-nos, é apoiar-nos. Agradeço de coração os deputados, o presidente Jardel, o líder do Marinho, todos os deputados aqui presentes.